Fala pessoal! No vídeo anterior eu expliquei que tônicos são produtos opcionais no cuidado com a pele e que tem funções variadas, diferentes dos hidratantes, por exemplo, que tem a função primária de hidratar. Uma função tipicamente atribuída ao tônico é o equilíbrio do pH. Eu, inclusive, aprendi isso durante a especialização em estética em alguns cursos livres. A questão é que tem sido muito discutido qual a real função do tônico, já que não está muito claro qual a propriedade que conseguiria fazer essa regulação do pH. Eu sou a Jaqueline, sou biomedicisteta e doutora em genética, e o que a gente vai conversar nesse vídeo é até que ponto os tônicos são um apelo comercial ou eles de fato fazem sentido no cuidado com a nossa pele. Tônicos são produtos que têm a textura bem líquida e são utilizados em várias funções para complementar o cuidado com a pele. Eles podem atuar na limpeza facial, controle da oleosidade, na hidratação e em funções antioxidantes. E por que se fala tanto em reequilíbrio do pH? Eu não sei exatamente o que determinou esse conceito, mas o que nós sabemos é que quando nós lavamos o rosto, ocorre de fato uma alteração do pH. E o tônico entraria então nesse processo do skincare para fazer esse reequilíbrio, para fazer o pH voltar aos seus padrões normais. O problema é que não existem evidências claras de como que o tônico atuaria nesse sentido. O pH da nossa pele é ácido e são vários os fatores que determinam isso, como por exemplo a presença dos ácidos graxos, que formam os lipídios, que a gente vai chamar da oleosidade que a gente tem. Só para elucidar um pouquinho. É na verdade um sistema bem complexo, que quando ele está em equilíbrio, consegue regular a forma como as nossas células se unem, o momento em que elas precisam se desprender e também a composição muito importante da microbiota da pele. Quando nós lavamos o rosto, principalmente em limpezas mais profundas, a gente vai alterar toda essa composição que estabelece o pH. E isso não é bom, porque se o pH fica mais neutro, mais básico, ele vai causar o inverso de todos aqueles benefícios, podendo ser a causa de descamações, aumento de irritações na pele e também do desenvolvimento de algumas bactérias patogênicas. Tanto que algumas doenças de pele apresentam tipicamente um pH mais alto, mais básico. Mas essa alteração do pH é momentânea. Se a sua pele é saudável, se você não tem nenhum tipo de doença dermatológica, após algumas horas esse pH vai sendo recuperado por mecanismos naturais. Uma observação é que a alteração do pH está acontecendo o tempo inteiro na nossa pele, seja pelo contato dela com os gases atmosféricos, ou então ao lavar o rosto só com água mesmo. E tudo bem, a pele sempre vai tender a reequilibrar esse sistema, a não ser que você agrida ela demais. Como lavar o rosto o tempo todo, o que não permite esse tempo de recuperação do pH, ou então utilizando produtos muito agressivos, que não são para o seu tipo de pele. Existem alguns estudos que mostram que sabonetes que tenham o pH mais próximo ao da pele, eles não vão causar uma alteração tão grande. Mas a questão é que todos os ingredientes de uma fórmula e como eles se combinam, podem alterar esse sistema, não apenas o pH final do produto. Por isso a preocupação acaba sendo mais do fabricante do que nossa. A grande questão é que, até onde sabemos, o tônico não possui uma propriedade específica, um composto especial que consegue fazer essa alteração direta do pH. E se ele de fato faz essa conversão, isso vai ser imediato? Ou vai ser mais parecido com a nossa pele que leva algumas horas? Não sabemos. Não existem estudos sobre isso e nem também explicações das empresas. O tônico é um produto que tem sim os seus benefícios, como eu já expliquei no vídeo anterior, só que ele não é um produto essencial, ele vai entrar complementando a sua rotina de cuidado com a pele. E especificamente em relação ao reequilíbrio do pH, como muitas empresas dizem fazer, a gente não tem muita certeza dessa função. Então procure ter uma rotina de cuidado com a sua pele, que inclui a limpeza, hidratação e fotoproteção com produtos específicos do seu tipo de pele. E claro, tem uma boa alimentação e um bom consumo de água também, porque esses são os fatores que também determinam condições importantes pra sua pele conseguir ficar saudável. Mas me fala se você também achava que o tônico regulava o pH, e se você inclui ele na sua rotina por causa disso. Qualquer dúvida que tiver, me manda uma mensagem, e não esquece de curtir esse vídeo.